Olá a todos, meu nome é André Massaferi Rodrigues, eu sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Departamento de Física Experimental de Partículas de Altas Energias. Eu convido vocês a participar do módulo que vai ter uma equipe muito bacana, Herman Lima, Gilvan Alves, Ulisses Barris, Arthur Moraes, para participar do nosso módulo. O único pré-requisito é ter energia, é ter vontade de aprender e botar a mão na massa. Na verdade, botar a mão em detetores de partículas e aquisição de dados. A física que a gente trabalha tem como objetivo estudar os processos mais fundamentais da matéria, através de colisões entre partículas, usando aceleradores ou raios cósmicos, que funcionam como um grande microscópio. Nossa equipe tem grande experiência em grandes colaborações, como o CERN, por exemplo. Em particular, a gente vem estudando um projeto super interessante, do maior detetor de fibras cintilantes ultrafinas já construído. E não é à toa que esse módulo tem como tema cintiladores. É o módulo de física de partículas de altas energias, com foco em cintiladores. Nesse módulo, a gente vai usar cintilador plástico, os mesmos que eu usei para um projeto de mudanças climáticas na Antártica, instalado esse ano, para fazer a medida de fluxo de raios cósmicos. A gente vai usar também cintiladores líquidos, para medir a vida média do muon, que é o primo pesado do elétron, muito comum, proveniente de raios cósmicos. A gente também vai fazer caracterização de fotomultiplicadores, que é um dos ingredientes fundamentais nesse processo, uma vez que os cintiladores usam a assinatura da luz, são poucos fótons, para poder ter a resposta com a passagem da partícula. Os alunos vão poder fazer detectores com as próprias mãos, utilizando cintiladores e fotomultiplicadores de silício, numa caixa bem apropriada, como se fosse um jogo de Lego. Os módulos de aquisição que a gente vai trabalhar, apesar de serem super simples e intuitivos, eles apresentam todos os componentes necessários a gente entender esse processo em grandes experimentos, como CERN e Fermilab. Eles vão aprender estatística, a interação da radiação com a matéria, e física de partículas, obviamente. Venha participar, você também, da EAFESP 2023 no CBPF.